Estamos no inverno, né? Mas tem muita gente já se preparando o shape, né? O corpo pra ficar em cima aí no verão. Você tá interessado em perder alguns quilinhos? Tá faltando estímulo? Presta atenção, porque na próxima segunda-feira, dia 29, inicia o desafio emagrecimento saudável de HIITBOX. Quem tem os detalhes é ela, a Tati Simon. Segunda-feira é o dia mundial de começar a dieta, se matricular na academia, o foco do emagrecimento. E, ó, você já parou pra pensar que daqui a pouco é verão? Já, já a gente entra na estação da primavera e final do ano tá bem aí com o verão. Bom, pensando nisso, em promover aí mais saúde, qualidade de vida, combater o sedentarismo, é que a Sejuvel, a Secretaria de Esportes aqui de Três Lagoas, vai realizar, a partir deste mês de setembro, o desafio emagrecimento saudável de HIITBOX. Eu vou conversar com a professora Fabiana Lima, que também é coach de HIITBOX. Obrigada por nos atender, Fabiana. Como é que vai funcionar esse programa? Bom, o HIITBOX é um programa de treino, né? Treino ritmado e a nossa intenção é promover qualidade de vida, né? As mulheres da cidade, quem não tem acesso ou quem tá com dificuldade de emagrecer, a nossa intenção é essa, é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida e a emagrecer. E o emagrecimento saudável, como diz. É, isso, saudável, com certeza. As inscrições já começaram? As inscrições começam dia 29 e vão até dia 2 de setembro, aqui na Sejuvel, em horário comercial. E depois, quem conseguiu se inscrever? Quando que começam as aulas? As aulas vão iniciar na próxima segunda, né, após as inscrições, que vai ser uma semana de inscrição, aí no dia 5 inicia as aulas. Então, setembro, foco total? Foco total no verão. Quatro meses pra chegar no verão, pra ficar a filé. Trincadinha. Trincadinha. Quem é que pode se inscrever, professora? É acima de 14 anos, né, adolescentes e mulheres acima de 14 anos. Não é recomendado por ser um treino de alta intensidade para gestante e para crianças. E no caso do diabetes e da pressão alta, a gente, assim, aconselha se a pessoa não faz um tratamento, não faz um acompanhamento, não é regularizada essa questão, aí também não é indicado. Mas quem acompanha médico, toma a medicação tudo certinho, tá controlado, é super válido. E somente público feminino ou os homens também estão convidados? Público feminino. Público feminino. Depois, como que vai ser o método, né? Funciona com outros profissionais? É somente o hitbox? Tem outros coaches de hitbox nesse projeto? De inicialmente, só eu, né, com o projeto da Sejuvel aqui. A gente vai apoiar, né, fazer um apoio, além do apoio motivacional, como a gente é formado em educação física, a gente está dando todo esse respaldo para elas conseguirem atingir o objetivo delas. E o acompanhamento depois é por quanto tempo? Vai começar em setembro e encerra também no início de dezembro? Isso, no início de dezembro, a gente, no primeiro início, a gente vai colher todos os dados delas para a gente fazer um acompanhamento mesmo. Precisa estar focada e precisa estar falando, não, eu quero emagrecer, eu preciso de você, entendeu? Tem que estar focado. Porque a gente começa em setembro fazendo um acompanhamento e em dezembro a gente faz o outro acompanhamento para ver quem conseguiu chegar no objetivo, o que está faltando, enfim. E quantas turmas haverão? Quais os horários disponíveis? Bom, por enquanto a gente está com dois dias da semana, né, dia de segunda e quarta, um horário também. Aí, conforme for a demanda, porque a gente precisa de ter objetivo. Então, eu não consigo atender, vamos por, 100 mulheres, eu não vou conseguir acompanhar. Então, eu tenho que fazer turmas separadas. Então, por enquanto, a gente vai fazer turmas pequenas e, gradativamente, conforme for aumentando a clientela, a gente vai aumentando o atendimento também. Segunda e quarta, qual o horário? Segunda e quarta, às 17h30, aqui no Ginásio Municipal de Esportes. Hitbox é para todo mundo, professora? Acima de 14 anos. Mas todo mundo vai dar conta? Ah, eu não tenho coordenação, eu sou desinvalada. Não, a gente tem, como cada um tem o seu limite, todo mundo tem as suas limitações, a gente trabalha em cima disso. A gente acompanha mesmo, a gente ensina o passo a passo, desde o iniciante até o avançado. Isso todo mundo vai dar conta? Opa, com certeza, todo mundo vai fazer. Tá certo, professora, obrigada pelas informações. Está feito o convite, então, para o pessoal de casa, a partir do dia 29 até o dia 2 de setembro, uma semana, de segunda a sexta, em horário comercial, é só chegar aqui no Ginásio Municipal Caciu da Acre. Na porta aqui, a gente já é recebido pela Sejuvel, traz os documentos pessoais, faz sua inscrição e pronto. Foco no verão, vamos combater o sedentarismo em prol da nossa saúde. Eu volto contigo aos estúdios.